Matheus, o que você tá fazendo, menino? Olha isso! Eu não já falei pra você que não é pra você pegar nas minhas coisas? Isso é trabalho! E agora? Como que eu vou fazer pra pagar isso, Matheus? Eu vou te bater, menina arteiro! Eu não tô aguentando, mãe! Mãe, me desculpa, não foi por querer. Não foi por querer? Eu não falei pra você que não é pra você ficar brincando com as minhas coisas? Desculpa, eu só queria ajudar. Ajudar? Agora você vai apanhar pra você aprender o que é bom pra você, menino! Darcy, o que é isso? O que você tá fazendo? Por que você tá falando assim com a criança? O que eu tô fazendo é que seu filho queimou a minha roupa caríssima, que a mulher vai vir buscar daqui a pouco. Como que eu vou pagar? É só uma criança, Darcy. Ele não fez por querer. Por que você vai bater nele? Ele não fez por querer? Sai daqui você também! Vai bater em mim também, Darcy? Mãe, me desculpa, eu só queria ajudar. Não foi muito, hein, Darcy? Sai daqui e me deixe em paz, vocês! Vocês não tão vendo que eu tô fazendo as minhas coisas? Você? Você é culpado de tudo isso! Foi tudo culpa sua! Olha pra mim! Antes eu era bonita! Eu era popular na rua! Olha pra mim, usando a vental, tendo que passar roupa pra sobreviver! Se eu não tivesse engravidado de você, eu não estaria aqui passando por tudo isso! Agora eu tenho que ficar parada! Eu tenho que ficar parada! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Isso é tudo que eu queria, tudo que eu precisava Eu daria qualquer coisa por isso Pois tome, é seu O que você está fazendo? Me solta! Me solta! O que vocês estão fazendo? Olha, tudo tem um preço, não é mesmo? Isso aqui é apenas um segundo Para! O que vocês estão fazendo? Calma, que é só um pouquinho A senhora está louca da cabeça? Você não quer esse dinheiro? Ele vai acabar com todos os seus problemas Não, para! Vocês estão doidas! Eu não combinei nada disso com vocês! A senhora é muito inteligente E ambiciosa E eu gosto disso Que tal mais? Trato é trato! Não! Daqui, o que está acontecendo? Antes de ter um grito Está tudo bem? Pega o menino Olha que menino bonito Como você se chama? Meu nome é Matheus Matheus, que nome bonito! Eu vejo que você é um menino de bom coração Você sabia que eu sempre quis ter um filho? Um filho como você? Para amar, cuidar, dar atenção Que todas as crianças merecem E você Agora vai ter todo o dinheiro que você quer Para ser feliz na vida Não, Darcy Você não pode aceitar a proposta dessa mulher Você não pode dar nosso filho Para! Calma, calma! Eu preciso pensar! Eu estou muito confusa Você está louca, Darcy? O que está passando na sua cabeça? Você vai aceitar esse dinheiro dessa mulher? Trato é trato Vamos levar a criança Você não se meta com a minha família Seu negócio agora é comigo Deixa eles em paz Você não acabou de falar que não estava feliz com a sua família? A gente só está te fazendo um favor Senhora, me desculpa por ter queimado a sua roupa Eu vou te dar essa daqui para poder pagar o que eu fiz Eu não consigo entender o que passa na sua cabeça Você é rica e não sabe Você tem uma família maravilhosa Você é uma estúpida Você não sabe o que quer Eu te ofereci dinheiro e você não quis Eu ofereci dinheiro mais ainda pelo seu filho e você não quis Eu daria qualquer coisa Todo dinheiro que fosse preciso para ter um filho igual ao seu Você tem uma família linda Você tem uma família linda Um marido que te ama Um marido que cuida de você Você não sabe o quão rica você é Você tem tudo E não sabe dar valor Esse aqui Eu espero que fique pronto em dois dias E não me estraga igual ao outro Me perdoa Eu não sei o que que passa na minha cabeça Ela só vive cheia de problemas Eu deveria morrer logo para acabar com tudo isso Mas se preocupa Nós dois te amamos muito Obrigada E aí